Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft Porém, hoje não é um vídeo da nossa série, tá galera? Hoje eu não vou fazer um vídeo da nossa série Hoje é um vídeo diferente porque como eu tô vendo que vocês gostam bastante de Minecraft Eu vou tentar trazer outros vídeos de Minecraft aqui pra vocês também, fechou? Inclusive eu queria saber se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo aqui no canal E pra isso, pra eu saber se vocês estão gostando, deixa bastante like, tá? É assim que eu vou ver se vocês estão gostando e que eu vejo se eu posso trazer mais vídeos desse no canal pra vocês Então deixa bastante like e se você não for inscrito no canal, já se inscreve Porque eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês Só tem vídeo legal, fechou? Deixa bastante like Como vocês estão vendo, eu tô com minha namorada, linda, maravilhosa Ela não tá aparecendo muito aqui no vídeo, na tela Porque esse vídeo basicamente é diferente, tá? Esse vídeo é uma competição entre eu e ela Como vocês viram no título, a gente vai ver agora quem constrói a melhor casa em 5 minutos no Minecraft Preparado? Você vai ganhar? Como é que eu não tenho muita experiência? É, não, mas ó, seguinte Eu criei um mundo no modo criativo e no modo super plano Olha só, como vocês conseguem ver, é um modo super plano e modo criativo, tá vendo? É um mundo, tá vendo, amor? É um mundo totalmente sem nada Sem nada, esse mundo é somente pra construção A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte Cada um vai poder escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens No máximo, não pode escolher mais do que isso E com esses 9 itens, a gente vai ter que criar uma casa em 5 minutos Cada hora um, claro, eu primeiro ou você primeiro, enfim E aí depois o outro faz e aí a gente vai ver quem fez a melhor casa E outra, quem vai ajudar nas votações vai ser a galera lá do meu Instagram Então se você não me segue no Instagram, me segue aí, ó Arroba Breno e Mariano Vai lá, me segue, que sempre que eu faço vídeo aqui no canal com vocês no Instagram É lá que eu mostro e vocês conseguem participar junto comigo, fechou? Então, o resultado eu vou mostrar lá no meu Instagram e eu quero ver vocês votando pra ver qual que é melhor Tá bom? Vamos começar? Vamos Tá preparada? Médio Então, senta aqui Eu já vou começar Começa você primeiro Não, você é a primeira, meu bem Sabe por quê? Isso é injusto, eu já não sou muito boa na casa Aí eu preciso ver primeiro a sua casa, como eu vou ficar, você já é muito melhor que eu Ah, então tá bom Então eu vou começar a fazer na casa e aí depois eu quero ver a sua Aí eu posso ficar vendo aqui a construção, eu tenho que sair Você não pode ver a construção Eu posso ver só o final dela Só o final, só depois que tiver a conta de chão Mas você vai contar o tempo Ó, então você vai colocar um cronômetro e quando der os 5 minutos você vem e me interrompe Fechado Pode ser? Fechado Então vai lá Tchau, galera Calma aí, que eu vou falar já quando for pra você colocar o cronômetro, tá? Fica atrás da câmera ali, ó, que aí você já não consegue ver aqui Pode ficar ali atrás É bom que você fica com a galera e qualquer coisa você fala com a galera e fala quanto tempo tem e tudo mais, tá bom? Vou aqui pegar só agora meus materiais Eu vou querer esse aqui, vou querer esse Eu tenho que escolher bem porque eu só posso escolher 9 materiais pra fazer essa casa, entendeu? Eu não tenho muita escolha aqui dessa vez Então deixa eu ver Ah, vidro é importante Pegar as dicas aí, hein, amor? Porque quando você for fazer você vai ter que fazer assim também Eu vou pegar, já tô ligada aqui já Deixa eu pegar, deixa eu ver Acho que eu vou pegar também uma escada Escada é bem importante Eu vou pegar também cerca Cerca? Por que cerca? Porque a casa, ela precisa de cerca Certo? Ela precisa de alguma coisa pra cercar ela Deixa eu ver o que mais que eu posso usar na minha decoração Tocha, será? Eu não sei se eu uso tocha ou se eu uso aquele lampião Eu acho que eu vou usar o lampião, galera Isso ainda não é pra contar com os minutos, não? Não, isso ainda não tá valendo não, meu velho Você já tá querendo contar meus minutos só de eu escolher nos 3? Lógico Não, tem que esperar, ué E o último item que eu posso pegar, hein Último agora Ah, a porta, galera Que isso? Quase que eu esqueço a porta Se eu não pegar a porta eu não ia poder colocar a porta no meu jogo Tá, a porta que eu vou pôr é essa aqui, ó Porque eu acho essa porta bonitinha Ou não? Não, acho que eu vou pôr essa porta aqui, ó Acho ela mais bonita ainda Tá, prepararam, meu bem? Sim Então vamos lá 3, 2, 1, valendo! Foi E aqui foi também Aqui foi também Fazer aqui Beleza É... Já tem segundos, né? Calma Você tá me apressando, não pode Você tá quase demais, eu só tô falando Não, meu bem, você tá me apressando Ai, meu Deus, eu tô... Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu faço Ai, eu não posso pegar outro item, eu esqueci Meu Deus Ah Não, eu não peguei Eu não cheguei a pegar, a galera tá de provas Meu Deus, pera Faltou item, então, na sua casa? Faltou item na minha casa Mas você tá o quê? Você tá me... Me... Me humilhando Ai, meu Deus Vai, 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 vai Tá Tá, eu tenho que fazer agora aqui Eu não posso fazer uma casa muito bem coisada Porque senão não dá tempo E já tá quase dois minutos Você tá brincando comigo Um minuto e... Quer saber? E vinte e dois segundos Mentira Não, amor Calma aí, calma aí, tá muito rápido Calma aí É, cinco minutos O que você conseguiu construir é isso Meu Deus Eu não consegui fazer nem... Eu acho que eu fiz uma casa muito grande Meu erro foi esse Foi ter feito uma casa muito grande Eu deveria ter feito uma casa pequena e bonita É Só que você foi novo Você nem tá vendo o que eu fiz? Meu Deus, o meu mouse tá muito ruim, galera A Natália tá de provas Tá, amor? Tá ruim O meu mouse tá muito ruim Eu não tô conseguindo mexer ele direito Tipo, mirar ele onde eu quero Ai, vai falar no tempo, por favor Posso falar? Pode Vai corrido Dois minutos e quatorze segundos Hã? Aham Mas você não tinha dois minutos e vinte segundos, amor? Era um minuto que eu te falei Você falou dois É, então eu falei errado Meu Deus Eu fiquei apressado à toa Mentira, não é à toa Vai indo rápido Realmente, tá corrido o tempo Nossa, esse mouse tá muito ruim Minha casa não vai ficar do jeito que eu gostaria Você vai decorar a sua casa, por acaso? Como assim decorar a minha casa? Decorar, mano Não, vou decorar a minha casa não Não dá tempo pra isso Quer dizer, por dentro? Não, a sua casa não vai ser decorada É? A sua também não Você não vai ter tempo Você não sabe? Você vem em casa Vai ser simples por fora E lindo Mas amor Aqui vai contar por fora Não é por dentro Tem que contar a casa por fora Não, meu bem É um print que eu vou tirar E vou postar lá no Instagram Ah, tá É a casa por fora Esquece a casa por dentro Peraí, se não vai contar a casa por dentro Por que eu tô mexendo no... Ah, por que eu tô mexendo nisso aqui? Eu tava mexendo no piso dela Se der tempo eu mexo Mas eu vou focar aqui no exterior Porque é o mais importante no momento Nossa, meu mouse tá muito ruim, meu bem Tá, eu vou tentar fazer uma loucura aqui Não, eu vou fazer o teto assim normal Primeiro Depois eu tento fazer a loucura Vai, fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Ai, galera Eu devia ter colocado mais tempo Vamos fazer de 10 minutos? 10 minutos? O que você acha de a gente aumentar esse tempo pra 10 minutos? Mas aí fica a casa perfeita, né? Não, perfeita não Mas pelo menos fica pronta Porque já é 4 e 7 Já tá com 4 minutos e 7? Aham Ah, não, meu bem Vamos aumentar esse tempo? Vamos Pra 10? Você também vai ter 10 minutos, pode ser? Pode, né? O que você acha? Eu acho que pode Porque eu acho que eu vou ficar muito corrida Então cada um tem 10 minutos? Isso Então calma Então deixa eu acabar de fazer esse piso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, galera Tá tudo escuro Calma, calma, calma Time set day Pronto Não tem problema colocar de dia não, tá, galera? Isso aqui é pra ser assim mesmo Tá, vamos colocar as portas aqui Tá, já tá assim Então agora eu vou tentar fazer um negócio aqui Que é basicamente fazer isso Que vocês estão vendo Que eu não vou falar alto pra ela não saber o que é Que eu não quero que ela faça também E isso demora muito Mas isso dá um toque, um charme muito especial pra nossa casa Aí a gente vem aqui Já coloca aqui também O que vai precisar Meu Deus, galera Eu não tenho tempo Já deu 5 minutos Já deu 5 minutos? Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu 6 minutos 6 minutos? Que já passou? Aham Meu Deus, calma, calma Aqui, aqui Isso Beleza Agora, galera Eu tenho só que colocar essas escadinhas aqui, ó Já passou 6 minutos Mas eu acho que vai já ter Tá acabando? Mas tipo assim A estrutura já tá ficando pronta Com a estrutura pronta Eu acho que já dá pra competir Entendeu? Aí depois vem só os retoques finais Beleza Tô fazendo aqui Isso aqui, galera Eu acho que ela não vai conseguir fazer rápido E isso aqui eu acho que vai fazer eu ganhar É um toque que dá um charme pra casa Vocês sabem do que eu tô falando Porque vocês tão vendo, né? O que eu tô fazendo Se ela não conseguir fazer isso aqui Eu acho que eu vou ganhar Mas quem vai votar são vocês Eu já sei o que você tá fazendo O que? Aquela, tipo chamulézinho seu na casa Não Tipo uma casinha assim Ah, mas foi uma boa ideia, hein? Eu não tava brincando Eu gostei dessa ideia que você me deu, hein? Não, eu tava brincando É Não pode roubar ideia, hein? Eu não tô roubando Você nem fez ainda Galera, ela acabou de me dar uma ideia Que eu não ia fazer Mas depois que ela falou Ela me deu ideia e fez Por isso que a gente tem que evitar De dar ideia, tá vendo? Tudo bem, tá? 8 minutos? 8 minutos? Aham Tá, eu não contava com essa Assim Isso é uma coisa já que eu não contava Entendeu? Então, você vai ter que dar uma esperada Eu? É Deu 10 minutos, eu tô aí Não, calma aí, amor Nessa também, calma Relaxa Você tá com pressa? Tô 10 minutos, eu tô aí Que isso, amor Deixa eu fechar Deixa eu fechar Fecha aqui também Eu não sei se eu vou conseguir fazer a chaminé, véi Meu Deus Deixa eu correr aqui pra trás Fechar aqui também Como a foto vai ser feita de frente A parte de trás aqui Eu não vou ligar muito, tá, galera? Vocês me desculpem aí Não tem problema Tá Será que eu faço a chaminé? Será que eu faço a chaminé? Ai, meu Deus Eu tenho que fazer primeiro a chaminé Fazer aqui uma janelinha aqui, ó Colocar vidro Quanto tempo, amor? 9 minutos 9 e quanto? 9 e 1 9 e 4 9 e 5 Então se a foto é feita por frente Eu posso fazer só a frente da casa, não? Pode, mas vai ficar feio Não vai não Vai ser só de frente Vai ficar feio Ai, ai Os vidros mostram lá atrás, né, amor? Vou tentar com a minha casa Viver em 10 9 8 4 8 Galera Eu cronometrei errado O tempo acabou, meu bem Acabou, acabou Tranquilo Não tem problema Gente, é o confortador Ela é horrível Ela é horrível de contar Enfim Eu contei 8, 4 Esse foi o resultado Essa é a minha casinha Olha só a chaminé saída que bonitinha Não gostei Não gostou? Achei feio Ela tá com inveja, galera Olha isso A minha casinha Tô parecendo aquelas casinhas do pessoal Que mora no lugar frio Frio? É? Então agora é o seguinte Aqui do lado Você vai fazer a sua Tá, eu quero bem Na verdade você vai fazer aqui na frente Aqui na frente você vai conseguir a sua Tô nervosa, gente Porque pra quem sabe Eu tenho muita dificuldade Em coisar Em deixar Ó, não quero saber Você ficou perguntando Espera aí que é a minha casa Olha aqui, ó 10 minutos, galera 10 minutinhos A gente vai zerar agora Vai, meu bem Eu quero ver a minha casa Não, você tá colando Não, você não pode ver, meu bem Você tá colando Galera, ela tá colando Ela tá pegando a foto aqui, ó Para de ver a minha foto Da minha casa Então quer dizer que você vai tentar fazer a casa Igual essa aí que tá aparecendo? Aham Então tá Não vai Eu não pude colar Você também não vai poder Senta aí Tudo bem Posso ver só uma última vez? Não Então vamos Pode eu escuro isso aqui tudo Ah tá, calma Vamos lá Vamos tirar isso aqui Que isso aqui foi eu que escolhi Você não pode escolher Quer dizer, você pode escolher as minhas coisas se você quiser Vai lá Escolha E ó, você só vai poder escolher Usar o que você escolher, tá? Tá, tudo bem Eu vou pegar isso aqui Gente, já assim de cara Gente, achei chique isso aqui, ó Isso aqui que vocês estão vendo Esse nome Achei chiquerésimo Mas eu não sei se eu vou pegar, não Gente, eu nem sabia que tinha tanta coisa no Minecraft assim Deixa eu ver se eu gostei disso aqui, ó Ah lá Gente, ó A mão aconteceu algo Ah não Tudo bem Pode ir, pode ir É porque eu tava flutuando Você me posto Flutuando É isso mesmo, galera Que eu quero Então isso, isso Agora eu vou pegar vidro Vidro é a única coisa que você vai saber que eu vou pegar Ó, vou pegar vidro Porta, galera Porta Eu acho que é uma das coisas principais pra ter uma casa Onde que fica a porta aqui neste lugar Onde tem essa pedra vermelha Pedra vermelha Gente, eu não sei onde eu acho as coisas Essa é a minha dificuldade Porta Eu posso escolher essa porta Nossa Gente, tem cada porta chique aqui Que, meu Deus Vou pegar essa porta aqui Que eu escolhi Que vocês estão vendo E agora, galera Se eu me lembro aqui da minha casa direito É só isso que eu preciso Então deu quatro Agora eu vou pegar algumas coisas que vai ficar Deixar mais bonitinha Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso Que eu tô pensando No tempo do vídeo, né, galera? Eu acho que não Eu acho que sim Você fica na sua E eu sei o que você tá falando Gente, eu não sei onde fica grama Galera, não era pra ficar grama aqui Vou ver se é bloco Bloco de construção Bloco decorativo Vou pegar isso aqui Que eu não sei se vai ficar Enfim, galera Acho que vai dar A casa já tá sumindo aqui Do meu pensamento Deixa eu te perguntar uma coisa Eu posso pegar todos os blocos agora Ou eu tenho que ir pegando? Tenho que pegar tudo agora Você já tem que ter todos os blocos em mãos Meu Deus, amor É muito difícil Gente, quase eu esqueci de escada Isso é o quê? Ah, gente Isso aqui é trilho Não preciso disso Ó, galera Eu vou pôr uma escada bem simples Na verdade A foto é só por fora, né? É só por fora Eu nem sei se eu preciso de uma escada, então Galera, pior que eu acho Que eu já peguei tudo que eu preciso E não é nem preencher o bloco Falta três ainda, meu bem Ah, já tive uma ideia muito boa agora Água Onde tem água? Vou pegar aqui, galera Balde de água agora Balde de água Gente, eu acho que eu já peguei tudo que eu preciso O Brenner não quer deixar eu pegar mais coisas Não pode São só nove Igual eu Eu vou decorar minha casa Acho que nesse tom aqui De azul Bloco de diamante Que chique, gente Tudo Nossa, agora Não, acho que eu vou pegar aquele ali mesmo Ai, gente Eu nem sei o que eu tô fazendo Flor Pronto Deu Preencheu os nove blocos? Preencheu, mas ficou a noite escuro Tá, calma Deixa eu colocar de dia pra você Tem como pôr de dia pra sempre, não? Ou, acho que tinha Só que não agora mais Galera, eu tô um pouco nervosa Tensa Então vamos lá Peraí, calma aí Três É, vai falar Eu tenho que preparar o esquema do horário Vamos lá Peraí, ó Deixa eu ver onde tá a sua casa Tem que fazer na frente da minha Tá Tá preparada, meu bem? Não Vamos lá Três Dois Um Vamos Galera Já tá contando o tempo Tô muito nervosa Só pra falar pra vocês Eu tenho que pôr muito bloco assim De uma vez E eu sou um pouco lenta Meu Deus, eu tenho que contar os blocos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vão ter oito blocos Oito blocos aqui, na verdade Ui, gente Esse negócio de flutuar é um pouco difícil, né? Beleza Aqui atrás Na verdade Era diferente Mas tudo bem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito blocos Ah, gente Eu tô saindo flutuando pra tudo Quanto é lado Um, dois, três Aqui é até fechar, né, galera? Aqui não tem como errar, não Vamos lá Aí, ó Como que eu faço pra descer, meu Deus? Achei Pode deixar Pode deixar Vem, não Aqui, gente O bloco vai ser dessa cor Sim, dessa cor Um minuto já se passou Meu Deus Calma Você tem que ter calma comigo Tomei um susto agora Eu ia falar que eu não peguei janela E aí, o que que eu ia fazer? E na verdade, galera Isso aqui tudo vai ser Dessa cor que a gente já sabe E que o Brenner não sabe Mas não tem como mais eu te copiar Pode falar agora É verdade Cor branca Ah, você vai fazer uma casa clean Linda a minha casa Tá? É a casa que eu queria morar aqui no mundo de verdade É mesmo? Entendendo? Casa linda, sim E se eu te falar que eu ia passar um minuto e meio? Calma É porque você tá Você tá apressando o cronômetro Uai, não tem como apressar o cronômetro não Galera, lembrando que o vídeo tem corte, mas o cronômetro não corta não, tá? Ó, o cronômetro tá rodando normalmente Mesmo tendo cortes no vídeo, não significa que o tempo tá cortando Galera Ai, meu Deus Vocês viram o que eu fiz? Agora Eu sem querer Meu Deus Eu não sei como resolver isso Isso Dois minutos Calma Nossa, mas eu não tenho nada de casa ainda Pois é Eu tava desse jeito também Meu Deus, gente Eu tô colocando o bloco errado Por isso que foi bom aumentar pra 10 minutos Foi, ó Eu já ia perder Você acredita? Não, mas não posso Galera, tá ficando assim, ó Tá ficando bonito O que vocês estão achando? Agora eu vou colocar Ah, sobe É, eu vou colocar aqui, ó Pra fechar a nossa casa, entendeu? Beleza A parte da frente, galera Já tá ok Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó Gente, eu sou muito ruim de flutuar O mouse não tá bom Ai, meu Deus Acho que eu coloquei demais Vamos lá Fazendo os pilares É pilares, amor Que fala É É, quando Tipo uma coluna É, com 3 minutos Meu Deus do céu, gente Eu tô fazendo pilar ainda da casa E já tá acabando o meu tempo Eu queria deixar registrado Que não está valendo Tá sim Beleza Fechei aqui, ó Só uma parte Agora falta Nossa, galera Falta muita parte ainda pra fechar E eu fiz um pilar lá Muito alto Mais alto que esse Gente, eu tô muito leve Perda Eu preciso melhorar isso Meu Deus Vambora, galera Vambora E eu já sei como que eu vou arrumar Eu não vou ficar quebrando nada Eu vou pôr vidro na parte que eu errei Beleza? É, aqui também vai ter um segundo andar, eu acho Quanto tempo? Quanto tempo? Quase 4 minutos Meu Deus Galera, eu tenho que fazer isso tudo aqui A parte de fora da casa E depois cuidar dos detalhes E depois cuidar dos detalhes 4 minutos já se passaram Não passou nada Não quero que tenha passado Também a minha casa já tá melhor que a dele Não tá? Eu acho que tá Então vamos lá Tá, eu vou aumentar aqui, né? É isso? É isso, galera Se não for Vai ter que ser Eu acho que eu vou fazer a casa só de um andar Porque não vai dar tempo de fazer a casa De dois andares Porque eu quero deixar ela bem bonita Eu vou quebrar Ih, já tá desistindo da casa? Meu querido Deixa eu te falar Você tá com inveja? Isso é inveja? Eu tô com inveja nenhuma Eu sinto inveja Mas você pegou a foto de uma casa toda difícil de fazer Pra fazer em 10 minutos Não, o vidro é muito difícil de colocar Você sabia? Sabia É, agora eu tenho que pôr porta, né, galera? Eu queria uma porta bem bonita Agora eu vou colocar aqui Gente, eu não vou preocupar nada com a parte de fora Meu Deus, eu preciso ter bloco aqui, né, galera? Eu não tenho Ó, tá ficando assim a nossa casa Eu não sei Gente, casa precisa ter telhado? Precisa? Eu não quero um telhado Quatro minutos Quê? Mentira Eu tenho só quatro minutos? Sim Galera, acho que a minha casa já tá mais bonita que a dele De verdade que eu acho Eu gosto muito desses tons aqui que eu tô colocando Eu acho muito mais bonito Inclusive, vocês vão lá votar no Instagram em mim, hein? Quem não votar em mim? Eu vou chorar Então, vamos lá Gente, que demora pra fazer telhado Telhado de casa é difícil Gente, a minha casa vai ser só a parte da frente mesmo Porque atrás não vai ter nem parede Entendeu? Não vai ter Meu Deus, gente Eu tenho muita dificuldade pra fazer telhado O mouse não tá bom O mouse tá horrível Beleza Fiz um telhado Três minutos Quê? Não, meu bem Passou muito rápido Você só tem três minutinhos Sei que tá Quem vai votar é a galera lá no Instagram A galera já tá falando Você não tá ouvindo? A casa da Natália A casa da Natália Mas eles ainda nem viram Eles já gostaram mais Meu bem, você não entende, cara Que eles me amam Você sabe o que eu entendo? Que a minha casa é mais bonita Não Eu entendo que você só tem dois minutos pra terminar Isso não é verdade Galera, eu não sei muito bem colocar água, tá? Eu tenho muita dificuldade por água Eu não sei se eu tô colocando certo Ah, eu vou polo, gente Assim Ah, é assim então Que coloca água no Minecraft Beleza, galera Coloquei água ali Eu vou colocar aqui em volta Quantos minutos eu tenho, produção? Um minutinho O que que é isso? Na verdade você tem um minuto e meio Beleza É Vou fazer aqui, galera Uma frente da casa Eu não sei se vai dar certo Eu tô querendo usar tudo que eu peguei Tipo assim Gente, a minha casa Deixa eu te falar uma coisa A minha casa tem piscina Você tá falando sério? Você tá com inveja? Ah, ele tá com inveja, galera Então não Minha casa tem telhado e chaminé É feia E você só tem um minuto Não importa Um minuto Gente, de verdade Sinceramente A minha casa tá linda Gente, ficou um buraco aqui Eu vou ter que tampar Tampei com grama E tá bom Aí, eu quero fazer Quantos minutos eu tenho? Ah, você tem Quarenta segundos Não, galera Eu não quero pôr isso aqui Ficou feio Ficou feio Eu não quero pôr Bacana Trinta segundos Beleza, beleza, beleza Tranquilo Tô tranquila Tô tranquila, galera É, eu quero ainda pôr umas florzinhas lá na frente Mas eu vou precisar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou 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 Essa é a sua casa? Uhum Deixa eu sentar aí Você não gostou? Calma Vou analisar agora Tá, deixa eu colocar aqui de dia Pra ver direito a sua casa, né? Essa é a minha Com a chaminé saindo ali a fumacinha Só que vai deixar claro isso Olha que lindo Amigo Olha que lindo E essa é a da Natal Oh, gente, de verdade A minha casa Quanto bem de rir A minha casa Você olha E você acha Isso é uma piscina? É Por que sua piscina tem uma correnteza aqui? Eu não sei Eu não sei pro lado Para de debochar da minha casa Minha casa Para de rir Meu Deus Meu filho, a foto é de frente Não, beleza Mas é uma casa completa Que a gente teria que fazer, né? Não, ninguém falou isso Não, não, não A galera vai votar em relação à beleza Mas aqui no vídeo Eu quero que a galera comente aí Relacionado à casa também Não só à beleza E pela casa, sinceramente, meu bem Oi, gente, a gente tá com inveja Olha isso, galera Para, meu bem Não, para Para de mostrar a minha casa E ficar invejando Essa é a casa dela Que tem esse pilar aqui Esse negócio aqui Que dá pra você entrar Cuida da sua vida Eu ia pôr vidro aí Qualquer bicho aqui Ele pode pular aqui Não, galera Para, meu bem De falar a mão da minha casa Não é mal Eu vou falar a mão da sua Parece casa de lenhador Tá feia Horrível A minha casa É uma casa de campo Feia É uma casa feia Por que é 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 um morcego Caraca, tinha um morcego na minha porta Tá, não importa Tá, ei, não pode entrar Não pode entrar Tá bonito, não Nossa, tá cheio de morcego lá dentro, olha A casa dele tem morcego, gente A minha não tem A sua casa é feia Tá cheia de morcego quem gosta de casa com bicho não quer saber se eu entrar dentro da minha casa, eita que eles podem entrar, esqueci de fazer a janela tá vendo? a casa dele também pode entrar, os bichos, ai então, ele não tem mais esse argumento calma, olha só, aqui a minha casa tem um telhadozinho, vou mostrar a galera a minha casa em volta, dar uma volta por ela e depois a sua você tem que falar a palavra dela? eu não vou falar nada, só vou deixar a galera ver, pode ser? pode então vamos lá galera, essa é a minha casa essa foi minha casa basicamente, tá vendo? tem essa chaminé aqui, tá vendo? sai de fumaça, eternamente com foguinho ali embaixo olha que linda galera, minha chaminé, meu telhado casa ceia, a minha casa pelo menos não tá pronta? a sua também tá e essa é a casa da Natália é, amor, é o seguinte de utilidade, eu acho que a minha tá mais útil não, mas a gente não, para, olha aqui, a casa não era pra ser de utilidade, tá? a casa era pra ser bonita, você, ele tá falando, deixa eu falar uma coisa galera, ele tá falando isso tudo porque ele ficou com inveja, a minha casa tava até correnteza na piscina eu morri com inveja, você ficou a sua casa tá toda incompleta a sua também tá lá atrás, cheia de morcego igual a minha fala, mas a minha se você for dar uma volta aqui, ela não tem morcego tá bom, feia, a sua casa tem morcego tá, então é o seguinte galera, ó, vou postar lá no meu Instagram agora a foto dessa casa minha e da casa dela e vocês vão lá voltar e ao mesmo tempo aqui nos comentários também, votem aí na casa que você achou mais bonita claro que a gente só teve 10 minutos, a gente só teve 10 minutos, então não teve muito tempo de fazer coisa bonita e tudo mais mas, com 10 minutos já deu pra fazer alguma coisa, né, a casa dela, ela tentou fazer um estilo mais moderno, não conseguiu consegui sim a minha casa é o estilo mais campo feia, não tá feia demais mas ela não tá feia, ela tá mal e mostra lá atrás que ela tá sem espaço aí não quer mostrar os defeitos eu já mostrei, a galera já viu, ó galera, bota em mim, por favor, gente olha de cima, olha de cima as duas casas, ó, pra ter um efeito de comparação, tá vendo? ó, as duas casas vistas de cima, pra não ter como mentir a dela parece só um bloco branco para de mentir, meu velho a minha parece mais uma casa a minha casa é crinha ainda, é nova, é jovial, é tudo de bom é jovial entendeu? o que que é tão piscina de casa? é juvenil, não é? enfim, ó, galera, é o seguinte o vídeo vai ficando por aqui, eu quero agora que vocês votem lá, fechou? é isso, muito obrigado se vocês gostaram desse vídeo deixa bastante like pra eu trazer uma parte 2 eu posso trazer uma parte 2 com mais tempo ou até com menos tempo ou até ao invés de fazer uma casa a gente pode fazer um barco cada um pode fazer um barco é, eu não sei fazer barco mas a gente tem eu também não fechou, galera? então, deixa bastante like se inscreve no canal, é nóis um beijo e não deixe de ir no meu Instagram, hein? arroba Breno e Mariano tchau! 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 tchau!